Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo e trazer uma sugestão também que ontem teve uma live muito interessante do pessoal da Futur falando sobre scout de jogadores, análise de mercado e o que é isso? É você usar o estudo de dados pra contratações ou pra não contratações e muita gente leva em consideração o presidente do clube diretor de futebol do clube, treinador, jogadores mas esse setor é de uma importância absurda quando você pensa em montar um time forte obviamente são eles que estudam o mercado e trazem jogadores, sugerem jogadores ao diretor de futebol enfim, aos profissionais que são designados a fechar contratos mas o estudo de mercado, quem analisa os jogadores que combinam com o jogo, que combinam com as características do clube com os objetivos do clube, é esse setor, é o scout então a pergunta que eu fiz, como surgem os craques? os craques começam a surgir aí e a live é muito interessante que tem o Giovanni Della Valle e tem o Bolívar Silviana, dois profissionais dessa área que o Bolívar ainda tá no Atlético, o Giovanni não mais mas falaram, explicaram muito sobre como esse processo funciona no Atlético eles acabaram te deixando escapando alguns fatos deram exemplo do Bruno Guimarães como, enfim, case de sucesso na hora de descobrir o jogador, transformar o jogador e vender o jogador, que o Bruno chegou do Aldax o interior de São Paulo, que é uma área onde se revela muita gente é uma área importante do Atlético, não só o Bruno mas lá atrás, jogadores campeões brasileiros por exemplo, eu sou o Lucas o Lucas lá, atacante, veio do Botafogo de Ribeirão então, esse mapeamento de diversos clubes de diversas divisões é muito importante em diversos estados eles estavam explicando que o trabalho é ver o jogo de absolutamente todos os times todos os estados, todos os campeonatos todas as divisões todas as categorias porque existe muito a troca de clubes a troca de jogadores na base ainda então, o reforço pode chegar pra base e ser desenvolvido ali pra quando chegar no profissional já tá mais inteirado ao estilo do clube ao que o clube quer a característica do clube a característica dos profissionais que estão no clube ele deu o exemplo do Atlético e falou que o Atlético é um clube que joga com grama sintética então, um jogador que tem um primeiro toque mais refinado que dá uma resposta boa no primeiro toque por exemplo, como era o Bruno o Bruno tinha um primeiro toque muito bom você acaba levando isso em consideração na hora de escolher os jogadores porque você analisa um, dois, três, quatro e como o Giovanni falou chega o momento que você pode falar cara, vi cem jogadores e nenhum desses cem jogadores combina com o que a gente quer porque existem clubes por exemplo eles daram o exemplo do Manchester City que vão contratar trinta jogadores e a gente começa a botar esses jogadores em clubes parceiros em filiais em New York City enfim em clubes que o City tem uma parceria e se esses jogadores se desenvolverem a gente usa mas tem clubes que precisam dar atacada certeira e o Atlético tem essa questão do aspirante como um laboratório você traz um Reinaldo que se iluma um Julimar que se iluma um Pedrinho do Oeste enfim um Vitinho da Ferroviária bota nos aspirantes e serve como laboratório para o crescimento desses jogadores e você começa também a ganhar um posicionamento de mercado com um scout muito forte porque o Atlético é o clube que mais usa dados no Brasil já tem profissionais destinados apenas necessários no clube e vira uma posição mediana de ser um clube que busca jogadores revela jogadores muito bem e para isso a importância dos dados é muito relevante para chegar na frente dos seus concorrentes o Atlético percebeu esse jogador no Sub-11 que vai ser um talento porque quando chegar no Sub-15 o Grêmio poderia ir atrás e ser ele de um clube menor do futebol paulista então essa área de scout é uma concorrência muito grande porque hoje a maioria dos clubes tem scout e você precisa se antecipar aos seus concorrentes então o Atlético usa isso com muita sabedoria e muito valor porque não são só mais profissionais do futebol que estão no clube nesse setor agora são profissionais da utilização da leitura de dados enfim para chegar à frente usar a sabedoria de um setor para a sabedoria de outro eles explicaram também os objetivos do clube o Giovani e o Bolívar deixaram escapar algumas coisas do Atlético e falaram que o Atlético tem sim o objetivo de ser campeão de conquistar títulos mas tem o objetivo também de vender jogadores isso é muito levado em consideração na busca de jogadores porque ah, quero vender o jogador para o futebol europeu tem que começar a pensar os jogadores com perfil do futebol europeu então altura eles levaram em consideração outros fatores que são postos em prática o perfil do treinador o perfil do estádio o perfil do estilo de jogo que o clube deseja porque eles falaram como eu já falei da questão da grama sintética algo que é obviamente levado em consideração com a tratação de jogadores estou tentando lembrar porque esse vídeo é mais para sugerir um conteúdo muito mais apurado vocês vão ver eles falando de maneira muito melhor só estou fazendo um resumão falando também da importância mercadológica quando você se coloca no clube que revela desenvolve e vende é uma tática para você superar clubes melhores financeiramente então ah, eu não tenho um patrocínio de 40, de 50 milhões como tem o Flamengo como tem o Palmeiras cara, mas se eu trouxe esse jogador aqui da Ferroviária por 3 milhões e vendi por 25 então isso desenvolve não só dentro de campo mas te dá um poder financeiro muito legal também que é algo para ser levado em consideração então quando a gente fala de futebol eu sempre tento passar que o Atlético tem grandes profissionais e isso precisa ser elogiado enfim exaltado porque um jogo de futebol começa muito antes do apito do árbitro então quando a gente tem um time de aspirantes com jogadores naquelas características fazendo aquelas determinadas funções é porque houve um estudo muito grande e voltando são jogadores para encaixar naquele sistema de jogo então Jajá Pedrinho Reinaldo Denner Christian estão ali por um motivo podem demorar a desenvolver podem desenvolver mais rápido tinha outro profissional lá que era um scout de um time dos Estados Unidos que eu acabei esquecendo que ele falou que no futebol brasileiro é muito difícil você trazer estrangeiros porque os estrangeiros acabam virando o foco do clube então estrangeiro que não rende tanto acaba se prejudicando e os jogadores jovens precisam às vezes ser emprestados porque a cobrança é muito grande quando os jogadores não jogam triste então até a questão de paciência da torcida é para ser levada em consideração e começar a entender melhor esse processo para ter uma de paciência paciência tanto da torcida quanto da diretoria é um fator que os clubes sofrem porque tem gente que precisa dar um retorno muito grande sendo que existe um tempo maior de maturação e é isso que eu tento passar também sobre o time de 2020 estou pensando se eu esqueci de mais alguma coisa é para terminar de falar também que existem fatores que não dão para ser medidos em dados por exemplo o comportamento do jogador como o jogador reage a uma circunstância adversa falam de jogadores que tem a expectativa de ser convocado e acabam não sendo convocado e se abatem então são enfim tudo é levado em consideração na contratação do jogador então como surge um crime surge em vários processos mas o primeiro é na sala de um bom scouter num estudo de dados bem feio isso é para vocês saberem porque ah porque trouxe esse Reinaldo porque trouxe esse Elias Carioca cara isso passou por um estudo que entendeu que esse jogador pode ser útil esses caras veem mais jogos que vocês certamente mais jogos que todo mundo acho que é um setor que mais vê o jogo mais estuda futebol mais estuda características então óbvio que eles vão acertar e óbvio que eles vão errar mas entender melhor esse setor de reforço a live está aqui eles vão conseguir explicar melhor começa a fazer você entender o macro no futebol porque o micro é muito fácil de criticar de você dar porrada mas o macro é um mundo muito legal de muitas possibilidades e muita coisa é explicada quando você escuta profissionais diárias que não estão ali dando entrevista todo dia mas é isso é uma dica é um resumão e eles podem falar muito melhor não percam a live se inscrevam no canal da Futuri é uma galera que trata o futebol de maneira muito interessante e não prometo mas pretendo começar a estudar as caos também porque é uma área que me atraiu bastante beleza rapaziada tamo junto é nóis tchau